Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá então Véci, véci, tá que vai de ó, tá que vai de ó Ela quer copão, quer copão, quer bebido meu copão Tu quer copão, quer copão, quer copão Eu te apago um vaquete, tu bota vim gostosinho Quer bebido meu copão, então vira o robão Então vira o rabão, tu lava seu cartão Então vira o rabão, devagar Então vira o rabão, devagar Bota a mão no chão, o foco vai te dar catuca Bota a mão no chão, bate, 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 bate com pressão Bota a mão no chão, o foco vai te dar catuca Bota a mão no chão, o foco vai te dar catuca Bota a mão no chão, o foco vai te dar catuca Bota a mão no chão, o foco vai te dar catuca Bota a mão no chão, o foco vai te dar catuca Bota a mão no chão, o foco vai te dar catuca Bota a mão no chão, o foco vai te dar catuca Bota a mão no chão, o foco vai te dar catuca Bota a mão no chão, o foco vai te dar catuca Bota a mão no chão, o foco vai te dar catuca